É um presente, eu abri lá no snap e eu quero testar e eu acho que vou testar hoje aqui com vocês Hoje eu acordei assim ó, bonita né? Só que não, fiquei ali horas testando algumas maquiagens pra eu usar no natal, sou a única que faço isso gente, quando eu for fazer de verdade mesmo eu não vou perder tanto tempo entendeu? O mesmo é mostrar uma coisa pra vocês que chegou aqui em Tamanho dessa belezura, eu sempre que estou nesse e eu também, é muito bom quando a gente ganha presentinhos né? Eu vou testar aqui com vocês, vou fazer oito cachos diferentes, aqui ó, tem um visorzinho, ele mostra a temperatura e aqui você liga e desliga e aqui você trava também, bem bacana né? O pior de tudo é que vem uma luva junto, eu sempre me queimo, podia ver um protetor de testa também e de orelha, isso é ótimo Eu estou indo ao shopping porque eu lembrei que eu preciso comprar algumas coisas pra Lara Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fica lindo. Olha isso. Amei, gente. Amei demais. Olha isso. Perfeito. Que lindo. Olha isso. Desse jeito vai ser difícil escolher um cacho pro Natal. Eu tô gostando de todos. Tchau. 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 Tchau, tchau.